E aí pessoal, tudo bem? Então vamos continuar lá o nosso assunto, né? Eu consegui chegar com vocês no início do pensamento ocidental e que desencandeou depois a música erudita. Para a gente entender isso aí, igual eu disse, Grécia foi o pensamento que criou o nosso pensamento ocidental atual. Depois a questão política, social, Império Romano, né? Tanto que até hoje Roma é muito aclamada em muitas obras de arte e etc. A questão da fé, a fé católica, né? A questão do cristianismo, né? Que foi a igreja católica que trouxe isso para a questão política, né? De dominação. Outra questão também é a questão da forma que o ocidental começou a enriquecer com esse processo, né? A gente sabe a questão que veio com o tempo. O povo europeu foi aquele pessoal que começou a buscar caminhos de enriquecimento acelerado, né? Que é outra grande marca do povo ocidental, certo? Aí como eu estava falando, a música ocidental veio desse pensamento. Por isso ela é tão aclamada. Porque ela foi criada dentro desse pensamento que, digamos, é o pensamento... É o grande pensamento que até ali existia e realmente até hoje é o grande pensamento, né? Claro que tem sido repensado muitas coisas, ainda mais no nosso momento hoje, que nós vivemos numa modernidade líquida, né? Ou seja, quebrando toda a solidez que esse pensamento construiu. É isso, é a grande questão do nosso tempo, né? Mas é o grande pensamento, realmente. Eu mesmo amo a música erudita. Eu estudei música erudita a vida toda. Estudei violão clássico, toco piano, etc. Então, eu me formei num curso superior de música erudita. Então, quando eu falo essas coisas, não é que eu não gosto. Pelo contrário, eu gosto muito. Só que nós temos que saber uma coisa, uma coisa, outra coisa. É, outra coisa. Não é porque eu gosto e eu sei que é uma música de alto valor que eu tenho que dizer que as outras não são. Mesmo que elas não tenham o mesmo nível de organização, certo? Ou as músicas que foram criadas, que não são eruditas, mas que têm toda a relação com esse meio erudito, entendeu? Então, a gente não pode simplesmente dizer que aquilo é ruim sem conhecer de perto. Mas a música erudita tem como marca a organização pela escrita, que é a partitura e a cifra. Realmente, os meios de escrita, realmente, até hoje, imbatíveis. E isso tem realmente uma grande vantagem, porque arquivou as músicas antigas. Nós temos hoje acesso às músicas dos séculos anteriores, do século, digamos... Tem até músicas do século X que pessoas conseguiram colocar em partitura, né? Século XIII, século XIV e em diante. Então, isso é muito bom. Além disso, a música erudita trouxe uma teoria organizada no decorrer dos séculos que nenhuma outra música conseguiu trazer de forma escrita ou organizada. Então, nesse ponto, realmente, a música erudita é superior. E não só isso. Ela conseguiu um nível de expressão e de composição superior. Então, nós temos que realmente dizer que é muito importante a música erudita. Eu mesmo me formei em música erudita. E eu gosto muito. Gosto muito. Só que nós não podemos confundir as coisas, né? Porque eu gosto de música erudita, que eu amo música erudita, que eu possa dizer que as outras músicas que não são eruditas não sejam boas. Porque também tem todo um pensamento bonito por trás de outras músicas. Principalmente, assim, eu posso falar daquilo que eu conheço, mas várias músicas de outros pensamentos são muito boas e muito bonitas, só que não tem o mesmo nível de organização. Certo? Mas são boas também. Então, a gente tem que respeitar isso. Outra marca da música erudita é a questão que o pensamento ocidental criou as universidades. Os escolásticos, que eram os estudiosos dos escritos dos antigos gregos, que eram padres e estudiosos da igreja, eles formavam as universidades, que era o encontro deles com alunos para discutir os assuntos. Tem a questão do trívio e quadrível, que eram as matérias utilizadas na época. Eu não vou falar muito disso, não. Mas já, vamos pensar, em 1400, já existiam universidades pela Europa. Poucas, mas elas foram crescendo cada dia através dali, a partir dali. E, claro, nas universidades foi se criando também o crescimento dessa música organizada, escrita, que foi buscando teorização, que é a música erudita. Nós temos que ter todo o respeito a ela. E é por isso que, até hoje, nós temos esse louvor a essa música tão, digamos, rica e tão forte, e tão bem elaborada no decorrer do tempo. Só que hoje tem perdido força por vários motivos. Nós vivemos hoje num mundo líquido, sociedade líquido. Uma das marcas dessa sociedade é a quebra da solidez que foi criada por esse pensamento anterior. Correto? Então, está havendo uma desconstrução total do pensamento ocidental cristão. E a gente sabe disso. E isso tem muitos prejuízos. Isso nós não temos dúvida. Mas é uma coisa, digamos, irreversível, pelo menos nesse momento. E nós temos que saber lidar com isso como cristãos, como pessoas que querem fazer o mundo melhor. Se nós não temos como agir das mesmas formas, não temos que mudar as maneiras, porque a nossa estrutura social mudou. Mas, voltando ao assunto, a Renascença, como eu disse, é o retorno ao pensamento grego. E, com isso, muitas pessoas, estudiosos, foram criando caminhos novos sem a igreja. Então, a arte renascentista é muito mais humana, muito mais voltada para o homem do que voltada para a questão religiosa. E, pela história da arte, foi aí que a arte começou a despontar mais. Por quê? Porque foi menos focada pelo pensamento católico. Às vezes, a igreja tem esse problema. Inclusive, o meio protestante tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, a igreja com essas conversas mal conversadas, esses mal entendidos, igual a gente tem visto aí nas redes sociais, essa coisa que tudo não pode, essas proibições excessivas, isso atrapalha muito o crescimento musical. Então, quando a humanidade começou a fazer uma música não tão perto da igreja, ela começou a se libertar mais. Claro que a igreja tem muito a ver com esse crescimento. Através de como? Através dos escritos, dos escolásticos, através das pesquisas dos padres. Não é que a igreja não fez nada. Só que, às vezes, sufoca muito pela questão do poder. E isso acontece até hoje. Temos que tomar muito cuidado com isso. Mas a marca da Renascença, musicalmente falando, é a questão do contraponto. O contraponto vem de pontos contra pontos. Um ponto que, na época... O que é esse ponto? É uma nota, era um ponto colocado no neuma, que os padres colocavam. Um ponto que, quando você cantava, era uma voz. Quando se começou a pensar em duas vozes ou mais vozes, colocava-se um ponto contra o outro. E cantava os dois escritos. Então, como eu disse, na Idade Média se cantava a uma voz só. E na Renascença começou a se cantar duas vozes, três, quatro. E começou o contraponto vocal. Que é a grande marca. Ou seja, lá atrás não tinha isso dessa maneira. Só agora, em 1400, para frente. Então, mais uma vez, essa ideia de que sempre foi assim, não existe. A instrumentação ainda não era tão forte. A questão vocal era muito mais, digamos, usada na época. A música instrumental era mais popular. E com isso, rechaçada do meio católico. E a música vocal, digamos, era mais reconhecida. E desse meio, surgiu-se compositores como Palestrina, Roland Epres, que eram compositores que serviam à igreja que faziam grandes músicas vocais e também algumas instrumentais. Então, claro assim, alguns composidores eram mais voltados para o coral. Mas tinha outros que faziam músicas instrumentais. Certo? Depois a gente pode dar os nomes aí. Com esse processo, começou-se, então, a pensar a música de uma maneira, digamos, mais crescente. E aí, foi se criando depois, com o tempo, o pensamento, a busca da ópera. O pensamento da ópera, que consiste em teatro, música, instrumentação, um texto, um tema a ser tratado. Então, uma coisa mais grandiosa. Que aquele compostor Claudio Monteverdi foi o grande nome, a marca, o cara que marcou a história com esse pensamento, através da sua ópera. Correto? Eu não vou falar de nomes, não. Estou querendo só dizer como é que, mais ou menos, a coisa foi acontecendo. Após... Quando chegou o pensamento da ópera, os músicos começaram a buscar uma teoria mais, digamos, mais rica, uma teoria mais ampla, para conseguir fazer a música expressar esses sentimentos que antes não conseguiam. A questão dos afetos. Entendeu? Como é que eu vou passar amor, ódio, alegria, tristeza, através da música? Porque a ópera exigia, por causa dos temas. Então, os músicos começaram a pesquisar, a pesquisar, a buscar caminhos musicais para se fazer essa música. Surge aí o período barroco. Que tem como grande marca essa busca, esse questionamento para se chegar a uma linguagem musical ampla, que consiga passar vários sentimentos. do período barroco, os grandes propositores aí, o mais famoso é o nosso Iorra Sebastián Bar, que era da igreja luterana. Outra coisa interessante é que a Renascença foi também o começo da igreja protestante. Então, ao mesmo tempo que as pessoas descobriram os escritos gregos e começou a surgir também o quê? Como eles viram que a igreja católica estava muito, digamos, totalitária, cristãos começaram a abrir um caminho novo. Começou a brigar com a igreja para fazer um caminho, digamos, menos opressor. A igreja era protestante. Olha como é que tudo bate. Protestantismo abrindo caminho. Ao mesmo tempo, pessoas que saem do meio religioso e vão fazer uma arte, digamos, mundana, no caso, secular, e as coisas vão começando a abrir. Abrir caminho. Isso foi trazendo novas linguagens artísticas novamente. E lembrando que isso é só no Ocidente. Tirando, ainda tinha os outros pensamentos lá na África, na Ásia, e assim vai. Correto? Então, voltando ao barroco, o barroco foi o pensamento, essa busca para fazer uma linguagem mais sofisticada, mais elaborada. Então, criou-se aí no período barroco, que a gente chama de a data de 1600 a 1750, mais ou menos, foi aí que se gerou o pensamento harmônico. Como assim? Começou-se a se teorizar a questão harmônica. O que é a questão harmônica? É a questão de como tocar várias notas ao mesmo tempo. A coisa que o piano faz, que o violão faz, e assim vai. Lembrando que nessa época não existia ainda violão, não existia piano. Olha pra você ver. violino já tinha, né? Mas se você pensar que no período barroco não tinha piano, correto? Então, mais uma vez, quebrando a ideia que os instrumentos sempre foram os mesmos, ou sempre serão os mesmos. Então, o período barroco começou a se teorizar o pensamento harmônico. Aí, criou-se, nasceu-se o tonalismo, que é o pensamento musical que nós vivemos até hoje. Só que nós vivemos hoje esse pensamento com outros pensamentos também juntos. Mas a gente chega lá depois. O pensamento anterior ao tonalismo, que está antes desse processo, é o pensamento modal, que começou no pensamento do canto gregoriano. Então, já é outra teoria. Então, o modalismo nasce do pensamento vocal e o pensamento tonal através da questão instrumental. Correto? Depois de 1750, os historiadores chamam de classicismo. Esse nome de música clássica tem muito a ver com esse período. Classicismo. Então, a gente não pode chamar de música clássica, a gente chama de música erudita, porque clássico é um período. Depois que os barrocos, o povo do barroco, conseguiu questionar várias coisas e fazer uma música mais elaborada, a música clássica organiza essa música. Faz uma coisa mais lógica. Faz composições mais organizadas, dentro de uma estética, digamos, dentro de... mais certinha, organizada. É mais isso. Lógica, razão. Também porque, nesse processo, surge o pensamento iluminista. Então, uma coisa junta com a outra. Então, os barrocos criaram mais teorias, foram atrás, questionaram, os clássicos organizaram esse pensamento. Beleza? e a música instrumental cresce mesmo entre o período barroco e chega forte, mais forte, no período clássico. É nesse período clássico que vai surgir o pensamento das orquestras. No período barroco, ainda não tinha orquestras, tinha músicas de câmara. Músicas de câmara, uma câmara quer dizer quarto, então, eram grupos pequenos de instrumentistas, músicas de câmara. Então, tinha, às vezes, cinco, seis músicos, sete músicos juntos. Só no período clássico que foi surgir a questão das orquestras. Por isso que, às vezes, tem gente que acha que as orquestras veio lá de trás, lá de trás. Não. O pensamento de orquestra, como nós conhecemos hoje, é período clássico. Então, 1800, 1700 e tanto. Então, vamos pensar aí. Quase três séculos. Então, é coisa nova. A questão da orquestra é uma coisa recente. Para a gente fechar isso logo, depois disso tem romantismo, século XIX. Esse pensamento é um pensamento que tenta, digamos, fazer uma coisa mais subjetiva. Quebrar aquele gesso todo que o período clássico construiu. Os barrocos criaram, questionaram, os clássicos organizaram, ficou muito organizado e até muito engessado. Os românticos foram lá, questionaram aquilo ali e fizeram uma coisa, digamos, mais subjetiva, com mais expressão. coisas mais, digamos, expressivas, com uma busca mais pessoal. Correto? Por isso, o nome romantismo. E depois disso, veio o século XX, com toda a sua complexidade. Aí, como eu disse, no começo do século XX, foram surgindo várias músicas populares, por fora desse pensamento elitizado que era a música erudita. Aí, depois chegou as guerras e como eu falei com vocês naquele vídeo, as guerras tomaram conta a propaganda da guerra foi usada com a alta cultura, com a alta arte, no caso, a música erudita, com os grandes, com grandes escritos. eles usaram o máximo que eles puderam da arte. Lógico que muitos artistas negaram, mas outros entraram na roda. Então, com isso, com o processo, quando o povo lá na frente descobriu que a música erudita e a grande arte tomava conta e financiou, ajudou a financiar a guerra, o povo se rebelou e começou a ir mais atrás das músicas alternativas. e daí vai ganhando força as músicas negras norte-americanas para o grande público europeu, no caso, o blues, o jazz, que é outro assunto. Então, chegamos no século XX. Então, gente, você desculpa, eu estou novo nessa questão de estar explicando as coisas para as pessoas. Se eu não fui tão claro, eu peço desculpas, mas eu estou tentando fazer o melhor para que fique claro para você que não estudou música, que não entende tanto o assunto. Mas, eu espero que eu esteja ajudando você. Ok? A gente vai se falando. Aí, no próximo vídeo eu vou tentar falar mais sobre o século XX. Como eu disse, é só uma síntese, eu estou dando aquele grande resumo. Certo? Um grande abraço. Valeu!